Chocolate, carambola, uva, produtos como conchilitol adoçantes, isso é um risco bem grave de intoxicação, que a gente deve correr com eles ao veterinário. E a gente tem que tomar muito cuidado com os ossos, tá? Uma vez que ingerir o osso, tem o risco de ruptura, de furar o intestino, furar o prato, né? Gastrointestinal deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não é recomendado a gente dar ossos. A gente pode dar petiscos especialmente feitos para os pets, como um panetone pet, que ele é saudável, ele não tem chocolate, ele não tem açúcar. Normalmente ele vai ter vômito, diarreia, ele vai ficar super ofegante, ele vai babar muito, ele não vai ter posição, ele vai ficar de um lado, ele vai ficar com o outro. E a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente pode achar, ah, ele tá com calor, tá muito quente esses dias e às vezes não. Ele comeu algo que não fez bem, algo que possa se intoxicar. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente dá para eles nessa época do ano.